O horário está excelente, eu só preparei uma pregação de três horas, então dá para vocês irem para casa. Mateus capítulo 6, versículo 9, vocês se conhecem na verdade, né? Mateus capítulo 6, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas na tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Mas continua o texto, viu? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Vamos curvar nossas cabeças. Senhor, nos dá graça. Ajuda-nos, Espírito Santo, nesse curto espaço de tempo. Para que a palavra que é necessária para cada pessoa que está aqui, chegue ao coração. Tu sabe, Senhor, que se dependesse de nós, das nossas fraquezas, Tu não faria nada no nosso meio, Pai. Mas obrigado por ser esse Deus Todo-Poderoso. Que agindo o Senhor, nada impedirá, Pai. Nada e melhor, ninguém pode resistir quando o Senhor começa a agir. Por isso, como igreja, nós pedimos a Tua ação, enquanto meditamos e refletimos na Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, pedimos. Amém e amém. Diz o texto, Mateus capítulo 6. Esse capítulo é fantástico, porque é logo depois do Mateus capítulo 5, que é o nosso conhecido Sermão do Monte, né? Esse capítulo 6 de Mateus, ele também é conhecido como as obras de justiça. Porque vai falar sobre ser sal do mundo, vai falar não pratiquei as vossas justiças, né? Para aquele que possa ver quando der a sua esmola. Então, ele trata do caráter prático do reino de Deus. E essa é a primeira coisa que eu quero falar para vocês, e é o que eu queria, nesses 20, 30 minutos com vocês, falar. De fato, o que é o reino de Deus? Porque os discípulos perguntaram a Jesus, e o reino de Deus é a videira? O reino de Deus é a conexão? O reino de Deus é a paternidade? O reino de Deus, o que é o reino de Deus? Quando os discípulos perguntaram a Jesus, a resposta dele foi bem enfática. Ele disse, o reino de Deus não é comida nem bebida, né? Não sei se não dirão, está ali na rua Francisco de Ascoli. Vocês dirão, nem ele ali, ou está aqui, está perto. Não. O reino de Deus estará onde, irmãos? Dentro de nós. E para entender o reino de Deus, primeiro, eu vou ter que ir para este ponto. A gente precisa entender a paternidade de Deus. Como começa a oração, Pai Nosso. A palavra que Jesus utiliza, vocês já conhecem até de cor, que é aquela palavra Abba, né? Engraçado que os profetas do Antigo Testamento também faziam alusão a Deus, consideravam Deus como Pai. Mas nunca na história, ninguém, no registro dos bíblicos, utilizou a expressão Abba para se referir a Deus. De tal forma que essa é uma daquelas palavras hebraicas que, para a gente trazer para o nosso contexto, ela é meio complicada. Aí a gente traduz como Abba, papai, papaizinho. Mas, muito mais do que uma palavrinha, eu vou dizer o que significa Jesus falar Abba. Abba seria aquela expressão de uma criança que ainda não sabe falar as suas primeiras palavras, que não tem raciocínio, nem lógica, nem elaborações. A única coisa que ele sabe é que aquele rosto do qual ela vê traz segurança e traz amor. Então, quando Jesus se refere a Deus como seu Abba, ele não está usando raciocínios elaborados, ele está dizendo Deus é o nosso lugar de amor e nosso lugar de segurança. E quando aquele bebê, Ezra, daqui a pouco, viu Ezra, essa experiência? Quando você segura o seu bebê no colo, eu achei fantástico hoje o Daniel, porque ele já começa a reconhecer as vozes do pai. O pai fala, a mãe fala, ele já começa a virar a cabeça, cadê aquele que vos fala? E também, a parte que digo para vocês, que ele também já começa a perceber o colinho do papai e o colinho da mamãe. Desculpa, vovó, mas quando o papai e mamãe pegam no colo, mistério acontece, né? E eu quero dizer assim, quando o Daniel está no colo de Ezra, quando ele olha para aqueles braços, às vezes não elabora muito, mas ele sabe que aqueles braços é um lugar de abrigo e de segurança. Às vezes ele não quer comida, às vezes ele não quer fazer nada, a não ser estar nos braços da mãe, sentindo o cheirinho da mãe. Então a expressão Abba é a principal referência que a gente tem para aqueles que querem entender o que é o reino de Deus. O reino de Deus é o reino dos filhos de Deus, ou seja, é o reino do nosso pai. Então, quando nós olhamos para Deus, primeira coisa que temos que ter como referência, que ele é o nosso pai. E eu não sei como é a sua oração, mas você chama Deus de pai quando você está no seu momento de intimidade? Eu sei que é mais fácil você chamar senhor, que é um título, uma formalidade, mas eu pergunto a você, qual foi a última vez que você chamou Deus de Abba? Tudo bem, faz muito tempo chamar de Abba, né? Mas qual foi a última vez que você chamou Deus de pai na sua oração? E qual foi a última vez que em oração você se considerou um filho de Deus? Para aqueles que querem entender o reino de Deus, também que precisamos entender que ele é formado por aqueles que entenderam que a vida deles não é deste mundo, mas é de outro mundo. Que eles não arriaram as malas aqui nesta terra, mas andam como se fossem verdadeiros, forasteiros ou estrangeiros. Que tem no seu coração uma pátria muito maior e não é a brasileira, é a do reino celestial. E por causa disso direciona todas as suas decisões a partir desta pátria, porque é para ela que ele está indo e é dela que pertence. Então, a única coisa que esta pessoa faz em oração é pai, coloca a sua coloca, bota a sua decisão, mas assim, seja feita a tua vontade como é feita no céu, que ela seja feita na minha vida. então o reino de Deus é o reino da luz, o reino do amor, é o reino que se pratica a vontade de Deus. Então, se alguém perguntar onde está o reino de Deus, eu responderia está em todos aqueles que praticam a vontade de Deus. E essa é a minha pergunta para você, qual foi a última vez que você orou e disse sem murmurar a Deus, seja feita a tua vontade. Engraçado que existem alguns sonhos nossos que a gente coloca diante de Deus que não se realizam imediatamente. Eu tenho um sonho que se realizou por agora e eu, como eu já falei para vocês há muitos anos, muitos anos não, alguns anos atrás, minha conexão ainda era com Ramon, com Bismarck, Zaira e Deus havia falado muito forte no meu coração e tinha dito para que Ele tinha me trazido aqui. E eu contei para Ele os meus planos e projetos, não sei se Ramon falou, e eu disse assim, olha, vou terminar o meu bacharel em teologia, se lembra Ramon? Depois disso, o Senhor me falou isso, isso, isso. E ontem, aqui na Videira, aconteceu a primeira turma de convalidação, de convalidação daquelas pessoas que desejam, que fizeram o seu curso livre de teologia e desejam receber o diploma reconhecido pelo MEC. Então, o caminho foi longo, de três a quatro anos, desde, na verdade, foi mais longo ainda, desde 2007, que eu frequentei a FTCR, depois tantos caminhos foram passados, e ontem para mim realizei um sonho de fazer a primeira turma reconhecida pelo MEC, pela instituição nossa de educação. Então, daqui da Videira, vai ter daqui a um ano, em torno de seis ou sete pessoas aqui, que estarão um bacharel reconhecido em teologia. Mas eu digo para vocês, não é porque é do MEC, mas são pessoas que se dedicaram. E eu fiquei extasiado quando cheguei à noite, e lembrei que Lucão está fazendo essa convalidação, ele trabalha a noite toda e veio de virote assistir a aula. E passou o dia todo aqui assistindo a aula, quase passou 48 horas acordado. E aquilo, quando eu cheguei em casa, lembrei e meditei, falei, olha, que Deus fantástico, importante é isso. Eu disse um sim para Deus há quatro anos atrás para uma coisa que ele disse que faria e veio se começar a se completar agora. Eu já falei para os irmãos o meu sonho de continuar os estudos, vocês já ouviram isso várias vezes, no Canadá, no Regent College, em Dallas, no Texas. E eu creio que vai chegar esse tempo que também não estarei aqui entre vós, desculpa vovó, mas estarei levando o Daniel comigo, mas estarei dando continuidade aos meus estudos de teologia porque entendi que era aquilo que Deus queria para a minha vida. Então, o reino de Deus é o reino da vontade do Senhor. Mais uma coisa a respeito do reino de Deus que tem tudo a ver conosco. O reino de Deus é o reino do perdão. quem na igreja não aprende a perdoar ainda não aprendeu o que é a igreja e nem quem é o seu Senhor? Quem aqui nessa igreja nesse momento levantar algum dedo de acusação ainda não entender o que é o Evangelho? Quem nessa igreja se levantar aqui e dizer assim eu tenho algo contra ti como está na carta de Apocalipse eu te digo só Jesus pode fazer isso. ninguém nesta igreja pode levantar um dedo e falar mal da igreja do Senhor seja esta aqui seja qualquer outra irmãos dura coisa falar mal da noiva de Cristo e eu te digo mais só que nas nossas relações tirando essa relação espiritual todos acabamos nos ferindo todos todos acabamos nos decepcionando uns com os outros conosco mesmo que nos propomos a fazer coisas e não conseguimos e isso é extremamente natural de tal forma que se você está na igreja a primeira coisa talvez que você deveria aprender era sobre o perdão de Deus não existe vida cristã se nela não estiver contida o perdão do Senhor mas o perdão de Deus é um remédio para quê? para aquelas situações irreparáveis impagáveis onde aquela pessoa já não tem recurso para te pagar e Deus fala eu vou dar o recurso se o recurso é o perdão e você vai falar assim Deus mas por que eu perdoaria? aí o Senhor responde a tua dívida para comigo era muito maior mas eu te perdoei então quanto mais essa pequena diferença entre você e seu irmão mas infelizmente eu estava até comentando na conexão ontem que as partes mais simples da Bíblia são as mais difíceis de ser praticadas Deus mandou perdoai uns aos outros amai uns aos outros não precisa de muita teologia para entender essa expressão mas pergunta a você qual foi a última vez que você liberou perdão para alguém porque o reino de Deus é o reino do perdão e se hoje pudéssemos passar a ficha limpa de cada um você seria daqueles que acusariam ou seriam aqueles que intercederiam a respeito do seu irmão pois eu quero dizer pelo menos falo eu que de vocês ninguém tem dívida para comigo espero que eu também não tenha nenhuma dívida com vocês a não ser de amor e é isso que torna a vida de Deus expressa na igreja reconhecereis que sois meus discípulos não porque oram muito não porque sabem pregar a palavra não porque sabem homilégica exegese não porque sabem todos os recursos bíblicos mas porque amam-os uns aos outros quando terminar aqui a nossa celebração daqui a pouco Jesus não vai estar olhando se a pregação ficou ou não ficou no seu coração mas se a expressão de amor de Deus sai com você para você levar para sua casa para sua esposa para os seus filhos para você levar para o seu trabalho irmãos confesso que somos falhos confesso que somos fracos e que nem sempre conseguimos expressar aquilo que é o reino de Deus e quando somos feridos nem sempre é fácil abrir a mão daquilo que nós temos direito de cobrar do próximo mas eu te digo se verdadeiramente quero entrar no reino de Deus o perdão é uma dessas portas de tal forma que você tem que sair dessa noite aqui com todos liberados inclusive a si mesmo se tem algo que destrói a alma do ser humano é a culpa e a culpa que você imputa a você mesmo mas também a culpa que você coloca em cima dos outros você diz eu não sou isso por causa de fulano eu não sou aquilo por causa de beltrano e eu te pergunto e o seu Deus é tão pequeno assim não é assim irmãos não é assim o reino de Deus não são dos perfeitos mas são dos perfeitamente perdoados eu vou errar amanhã vou errar com você mas uma coisa eu tenho certeza conte com o meu perdão e vocês deveriam também dar o seu perdão para o próximo e assim a gente pode ser verdadeiros uns com os outros eu vim aqui para a videira e fiquei pensando poxa como desejo ser um pai perfeito e não marcar a vida de Daniel com nenhuma imagem negativa na sua infância mas logo o Espírito Santo me falou Daniel não precisa do pai perfeito ele precisa de você vocês entendem a diferença agora imagina eu começar a minha vida de paternidade carregando essa imagem impossível de ser perfeito para um homem que é caído e depende da graça de Deus então em vez de pedir para ser perfeito a Deus eu pedi a tua graça a tua graça ela é suficiente a tua graça porque errar tenho certeza mas que o Senhor esteja no controle de todas as coisas então o reino de Deus é o reino do perdão e a minha pergunta quando foi a última vez que você exercitou o seu perdão para com o próximo para com o líder para com o seu vizinho para com você mesmo e o texto continua em Mateus capítulo 6 versículo 19 diz assim não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrujo tudo consome e onde os ladrões minam e roubam mas ajuntai tesouros no céu onde nem a traça nem a ferruja consome e onde os ladrões não minam nem roubam porque onde estiver o vosso tesouro aí estará o vosso coração algumas pessoas lendo essa passagem interpretam é como se Jesus estivesse falando que existe algo material que você não deveria buscar e algo imaterial que você deveria buscar como um caráter família amizades mas o texto não está falando disso do que é material como um carro ou que é imaterial a família ele está falando não do tesouro está falando onde você guarda o seu tesouro então não é problema de tesouro é problema de cofre só que quando a gente lê o texto rapidamente pensa assim poxa qual é o meu tesouro mas a pergunta é onde estou colocando o meu tesouro então há uma clara distinção no texto entre os tesouros que são guardados na terra e tesouros que estão guardados no céu os filhos do reino são aqueles que guardam os seus tesouros no céu ou seja são aqueles que são generosos são aqueles que estão dispostos a entregar tudo para Deus são aqueles que estão dispostos a semear na vida do irmão são aqueles que vendem uma ação social por exemplo nessa questão do dia 12 de outubro fala para Deus deixa eu ser um instrumento e sai daqui vai para algum lugar compra uma bolinha compra algum brinquedinho e semeia o amor isso é pessoas que entenderam que o tesouro não está na conta corrente mas está no céu não está guardado no banco do Brasil nem na caixa ou qualquer banco mas está guardado na conta celestial e nessa irmão nem inflação nem juros nem nada corrói porque está guardada com Deus e a minha pergunta para vocês é qual foi a última vez que você compartilhou algo de Deus para o seu próximo porque a tentação da nossa época e eu te digo qual é é de sermos cada dia mais egoístas justificado porque na cultura isso é justificado e o nome disso é êxito sermos cada dia melhores para nós mesmos e construirmos os nossos castelinhos aqui na terra mas o reino de Deus é o reino de generosidade e o versículo continua capítulo 24 diz ninguém pode servir a dois senhores por que irmãos porque há de odiar um e amar o outro ou se dedicará a um e desprezará o outro não podeis servir a Deus e o mas Jesus não fala dinheiro fala mamum eu ouvi várias vezes alguém comentando o problema não é o dinheiro o problema é a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro você está enganado quando Jesus se trata de dinheiro ele fala que o dinheiro tem um poder e dá um nome dá uma entidade que é uma coisa imaterial o poder o dinheiro tem esta atração tem esta promessa quando vem e vem aqui na frente falar tem que se conter numa compra eu te digo pra vocês irmãos o dinheiro sim tem um poder e tem uma atração e não é o amor em si a ele ele em si guarda muitas promessas pois aqueles que desejam servir ao Senhor não poderão servir a mamum as vezes eu vou compartilhar pra vocês porque em fevereiro eu completo aqui acho que meu segundo ou terceiro agora me faltou a memória terceiro ano como pastor e várias vezes escuto alguém falar de Niles e várias vezes sobe no meu coração um pensamento assim é muito ingrato ser pastor porque como eu sou pastor auxiliar eu não lido com questões imediatas na verdade eu cuido do curso de teologia um auxílio alguma coisa mas quando eu escuto o amor de Niles que ele deposita e escuto a resposta do coração de algumas pessoas que eu vejo os dois lados ainda sou um pastor eu fico falando Senhor quem não entra no ministério por causa do amor ao Senhor não vai poder sobreviver porque eu te digo irmãos por mais que Niles me desminta aqui dizendo que tem a sua gratidão e que essa igreja é linda e de fato é eu estou falando da realidade do mundo é muito difícil porque você age em amor mas nem sempre você tem essa resposta do outro lado né e eu te digo mais o Espírito Santo até me fez uma correção ontem Gelson estava pregando lá no nosso grupo de conexão falando do que o Espírito Santo estava ensinando a ele e o Espírito Santo falou alguma coisa muito forte no meu coração no final da conexão e ele disse assim que existia algumas coisas na minha vida que não estavam indo para frente no ministério e eu perguntei por que Espírito Santo você me diz isso ele me respondeu porque até hoje você serve tentando agradar aos homens quando você começar a servir a agradar a Deus querendo me agradar muitas coisas acontecerão em sua vida e várias as vezes quando alguém vem conversar comigo eu tenho que vigiar meu coração porque nem sempre o que Deus quer para a sua vida é o que vai te trazer alegria imediata mas traz uma alegria futura e o Senhor nessa correção falou assim você tem que tomar cuidado do seu coração porque quem deseja servir no ministério tem que saber que não deve buscar agradar a ninguém se não a Deus o seu pai então Niles, Rafael qualquer pastor é porta-voz não das suas vontades mas da vontade de Deus para a sua vida e nem sempre ela é doce ela é suave mas com certeza sempre ela transforma e traz vida e por fim encerrando aqui o reino de Deus é o reino da dedicação exclusiva costumamos pensar que o problema que está são as circunstâncias mas na verdade é no nosso coração que não deseja se entregar os filhos do reino só tem um senhor e escolheram servir somente a ele Esdras mesmo está fazendo trabalho com os jovens vai ter dia 12 o trabalho com as crianças e logo daqui a pouco Esdras vai dividir essa essa alegria comigo que é você também ter que cuidar do seu filho e aí as exigências em casa vão aumentar e nesse momento Esdras vai ter que falar continua com o ministério de jovens e aí neste momento vai ser provado se o coração dele está em Deus ou se está nas coisas da terra né então eu leio meus últimos versículos da noite e diz assim por isso eu vos digo não andeis ansiosos quanto a vossa vida pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber nem quanto ao vosso corpo pelo que há vez de vestir não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário olhai para as aves do céu que nem semeiam nem cegam nem a juntam em celeiros e o vosso Pai Celestial as alimenta não tem de vós muito mais valor do que elas e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvodo a sua estatura e quanto ao vestuário por que andais solícitos olhai para os lírios do campo como eles crescem não trabalham nem fiam e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer dele pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã lançado no forno não vos vestirá muito mais a vós homens de pouca fé essa passagem tem sido por muito tempo a minha oração quando percebo em meu coração a ansiedade bater a porta e percebo também que o meu reino já não é o reino espiritual mas o que eu estou querendo conquistar é o reino material e eu pergunto para você você hoje ainda está aqui ansioso porque o reino de Deus é daqueles que estão descansados em Deus são daqueles não é que não se preocupam com que por exemplo hoje mesmo eu senti uma tentação que era eu tenho um problema para resolver amanhã no trabalho e eu falei vou resolver hoje porque amanhã eu já chego sem pressão e o Espírito Santo na hora me corrigiu e falou basta cada dia ser o mal porque hoje que é o dia que separaste para mim vai mudar a sua atenção das coisas espirituais para as coisas materiais basta cada dia ser o mal e no meu coração eu falei amanhã resolverei este problema porque hoje irei celebrar o meu Senhor e minha mente e meu coração está completamente voltada para isso por isso não andeis ansiosa por coisa alguma comecei dizendo que quem quer entender o reino de Deus tem que entender a paternidade de Deus e os concluo dizendo a mesma coisa só aqueles que ficam no reino de Deus são aqueles que conhecem o Pai que cuida são aqueles que sabem e experimentam a vontade de Deus quando Deus nos desafia a obedecer alguma circunstância ou alguma situação não é fácil naquele momento ainda mais se você tem várias experiências de vida negativas mas eu te digo com um tempo você vai conhecer o seu pai e vai perceber o que Daniel vai perceber daqui a alguns anos que enquanto ele estiver almoçando ele não vai se preocupar com o café da noite porque ele tem um pai que trabalha a favor dele que cuida dele a única coisa que Daniel tem que se preocupar nesse instante é em descansar em seu pai e eu digo para vocês essa noite é um desafio que eu faço a você de descansar no caráter de Deus descansar no que ele é no que ele faz e o que ele irá fazer porque aquele que começou a boa obra em sua vida eu te digo ainda só está começando vamos fechar nossos olhos Pai Jesus Espírito Santo tu pode transformar cada palavra que foi dita em bênção e sei que assim o Senhor fez essa noite faz com que os teus filhos arrependam-se do caminho de viver a vida de forma autossuficiente de viver como se não houvesse amanhã ou se não houvesse uma pátria superior ajuda cada um Pai a mergulhar na tua presença onde há proteção onde há segurança onde há descanso onde há amor onde há paz porque é disso que precisamos enquanto caminhamos na terra amado Deus ajuda os teus filhos a andar no perdão que ninguém aqui tem um livro de dívida contra o próximo pelo contrário todos os nossos livros são lavados com teu sangue que todos Senhor decidam de vez a buscar primeiro o teu reino e a tua justiça Pai e deixar que as demais coisas o Senhor irá acrescentar porque não queremos nem comida nem bebida porque o Senhor proverá pra nós o que queremos é o que Jesus nos ensinou que seja feita a tua vontade Pai no meu coração na minha vida na minha família no meu trabalho com os meus amigos com os meus colegas assim Pai na terra como ela no céu Aleluia eu queria ainda você de olhos fechados queria só convidar a se colocar em pé aquelas pessoas que querem todos de olhos fechados que querem se como eu posso falar se comprometer novamente com o reino de Deus eu tenho certeza que quando eu prego o Espírito Santo já te falou durante a semana várias coisas e hoje talvez seja só a cereja do bolo do que Deus já vem falando a você e eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar mesmo você que deseja assumir um compromisso com o reino de Deus com a sua justiça que percebe que no seu coração você deu espaço talvez a coisas que são até lícitas mas que tem atrapalhado a sua caminhada eu queria que essa pessoa também se colocasse de pé você que está aí também no fundo que sabe que essa palavra o Senhor falou contigo eu queria que também você se colocasse de pé ao irmão a irmã que o Senhor tem falado eu falo pra você se coloque de pé porque este é o momento onde você vai ser transportado do reino das trevas pra o reino da luz o reino de Deus o reino de amor o reino de abrigo o Espírito Santo só me incomoda com mais uma coisa que ainda falta uma pessoa a se decidir eu quero dizer pra você bem claro que o seu passado diferente com Deus ele não te condena pelo contrário ele abre a porta pra Deus restaurar a sua vida você está aqui essa noite está olhando pra tua vida no passado está vivendo o passado como se fosse presente está nesse ciclo repetindo todas as vezes o mesmo comportamento e hoje você veio tomando a decisão de se aproximar de Deus mas nem sabe como fazer isso eu queria que você também se colocasse de pé que você se colocasse de pé em nome de Jesus que o Senhor vai transformar a sua vida essa noite em nome de Jesus quero que a igreja ore junto comigo e a oração final eu quero terminar com a oração que Jesus nos ensinou e que eu comecei essa noite eu sei que alguns vão repetir de uma forma outros de outra mas de qualquer forma eu queria tua ajuda nesta oração que a gente vai dirigir ao Pai posso contar com você amém então vamos orar Pai nosso que estás no céu santificado seja do vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a sua vontade assim na terra Pai como no céu o pão de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos aquele que temos ofendido Senhor e não nos deixei cair em tentação mas livrai-nos do mal Pai porque o teu é o poder teu reino é a justiça amém e amém pode se sentar irmãos aleluia aleluia por final ele está em Panambi amém amém